Então, Janinho Lima, e se usar uma VPN para mudar o primeiro nó de entrada? Usar uma VPN, o que vai acontecer? Ela será um nó de entrada permanente na sua comunicação com o Tor. Então, ela saberá que você está trafegando no Tor. Ela saberá primeiro, bom, você está com um servidor ali, pegando os pacotes, e aí o pacote será criptografado até a VPN. É assim que funciona. Já expliquei como funciona a VPN lá no treinamento, tem uma aula só sobre VPN. Então, ao utilizar uma VPN, o tráfego será criptografado até o servidor de VPN. No servidor de VPN, será descriptografado e ela saberá para onde está indo. Então, ela saberá que a requisição está indo para a redditor. E aí, vem a questão. Este ataque é no nó de entrada. Então, se o cara estiver depois da VPN, ou seja, entre a VPN e o nó de entrada, VPN será inútil nesse caso. Porque a criptografia, depois que sai da VPN, não existe criptografia. Talvez na saída, sim, VPN no seu tráfego de saída. Então, o nó de saída, ele mandaria as requisições para a VPN, não para o site de destino. Então, só a VPN veria esse tráfego. Teria a criptografia do protocolo Tor, mais a criptografia da VPN, com a VPN na saída. Só que, para isso, você teria que confiar na sua VPN. Você estaria delegando todo o seu acesso à internet para uma VPN. E aí, você confia em uma empresa centralizada, em um único ponto de falha, com um servidor localizado, onde você nem sabe, acumulando requisições de inúmeros usuários? Aí, a escolha é sua. Eu prefiro continuar aqui usando o Tor, mudando o circuito. A cada circuito vai ser uma outra pessoa, um outro servidor. Muito mais seguro. Então, resumindo, VPN não vai te ajudar em nada aqui. E, inclusive, vai piorar a sua conexão.